E você entrou na política por quê? Olha só, eu era mototáxi na cidade de Londrina e vi um povo tonto gritando lá na avenida principal contra o PT e contra a Dilma. Aí comecei a parar lá e ficar escutando qual que era a conversa desse povo. Comecei a pesquisar. Quando eu gritei o Fora PT pela primeira vez e a minha amiga sapatão que andava comigo falou meu, você tá louca? A gente tem que defender o PT? Aí eu falei, pô, eu não sou manívar com as outras. Alguma coisa tem de errado. Deixa eu entender. E aí eu comecei a pesquisar o que era política. Comecei a sentar com algumas pessoas que sabiam muito mais do que eu porque, confesso pra você, que até a época do Fora PT eu nunca me importei com política. Sim, muita gente. Pra mim o negócio era fazer rolê, era fazer dinheiro. Então assim, eu era mototáxi, andava pra tudo quanto é canto. Correria. E aí, só que daí eu vi que tava rolando alguma coisa de errado e eu nunca gostei disso aí, de injustiça. Alguém passando a mão no dinheiro dos outros. E aí eu comecei a pesquisar e comecei a entrar na briga. Aonde os políticos roubam a pauta, na sua opinião? Quando que você percebeu? Por exemplo, no PT. Falou, não, calma, isso aí é uma causa, eles estão falando sobre isso, mas eles querem voto. Como é que você teve essa sensibilidade? Olha só, principalmente nessa pauta LGBT. Porque eu nunca precisei que ninguém me defendesse. Eu aprendi. Quando eu precisei me defender no soco, eu aprendi. Quando eu precisei argumentar, eu também argumentei. Então assim, quando eu vi que as pessoas ficavam nesse Ai, tadinho, são vítimas da sociedade. Isso aí começou a me irritar. E também são várias as pautas. Por exemplo, a questão dos negros. Eu vejo vários negros sensacionais que conquistaram as coisas mesmo correndo atrás. E que não precisam desse vitimismo. E eu vejo que isso é roubado cada vez mais. Então, isso é uma das coisas que também me perturba deixar inleso e ficar sem falar sobre isso. O Jessica, você falou só... Perdão, só para sair desse tema aí. Você falou, a sua amiga te chamou a atenção e falou, não, não, a gente tem que defender o PT. Por que você acha que tem gente, que nem você falou, você sabe do seu mérito, você sempre correu atrás, foi sua correria, e sabe que você tem capacidade de se defender e de crescer. Por que você acha que tem pessoas que vão junto nessa manada aí e falam assim, não, não, a gente tem que estar com essa turma que defende a gente? Olha só, eu vejo que muitas pessoas gostam do papel de vítima. Gostam dessa coisa de, ai, somos os coitadinhos. E o PT é, de fato, o partido que abraçou os tadinhos, né? Só porque a gente é diferente, a gente precisa de produção? Não precisa. Cada um tem a sua particularidade. E, assim, quando eu comecei a me informar por que as pessoas, os meus amigos, estavam indo contra, eu percebi que, na verdade, era modinha. Era muito legal ser de esquerda, alternativo. Ah, os meus pais são de direita, os meus pais são contra o PT, então eu quero ser a favor. Então, o que eu vejo é uma rebeldia de adolescente que, às vezes, perdura na juventude. E, ai, as pessoas não procuram se informar, não procuram entender, de fato, o que estão fazendo e ficam aí fazendo merda. O que a gente vê muito jovem fazendo hoje em dia, né? Defendendo por puro modismo a esquerda. Às vezes, defende... A gente vê muito claro aí LGBTs andando com camiseta do Che Guevara. Fala assim, meu, você é louco? Mas não, é modinha, é legal. É legal ser alternativa, é legal estar na moda. Então, isso é uma coisa que perturba. Ô, Jessica, já que você estava falando dos negros, né? A gente vê aquele emblema, né? Vidas negras importam. Só que quando o negro não reza a cartilha, a vida dele não importa muito, não é? Aconteceu já com você? Você falou assim, você sofreu alguma coisa, seja como política ou como cidadão normal, só que você, pelo teu pensamento, pessoal, não, eu não vou defender ela porque ela não reza a minha cartilha, então deixa ela de canto. Aconteceu várias vezes, aconteceu várias vezes. Ameaças é o que eu sempre estou recebendo. Eu e a minha esposa, a gente não pode pisar num barzinho gay, numa balada, porque senão o pessoal pega a gente na porrada mesmo. Sério? É, é sério. Já teve você aí na mão já? Sim. Já mesmo? Eu mesmo, assim, eu moro num prédio universitário, em frente da Universidade Estadual da minha cidade. Aí também, Jessica. Então, assim, a cada semana aparece um brinde na minha moto, um pneu furado, o banco rasgado. Então, assim, eles são agressivos. Eu recebo ligações no meu gabinete de pessoas falando se você não parar de bater em cima disso, nós vamos te pegar na porrada. Então, assim, teve um travesti que mandou pra mim lá no meu Instagram que ia me pegar na porrada num dia de uma votação específica na Câmara. Pois eu passei várias vezes na frente dele, porque eu queria mesmo que ele me pegasse na porrada. Porque eu ia dizer, um homem bateu numa mulher, e agora? E agora? O que vocês vão fazer? Então, assim, a grande verdade é que eles são hipócritas, né? Eu recebo muitos xingamentos, posto nas minhas redes sociais, faço questão de mostrar os xingamentos, as ameaças, porque eu falo assim, quando é uma lésbica, uma sapatão de esquerda, aí a gente protege. Mas se ela for de direita, se ela for bolsonarista, pau na água.